Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Nessa nossa aula, faremos a abordagem da hibridação, também conhecida como hibridização. Mas antes de eu falar da hibridação, eu queria apontar dois objetivos desta nossa aula. Primeiro objetivo, compreender o processo de misturas georbitais. Segundo, diferenciar os tipos de hibridação. Bem, já que eu apontei para vocês os objetivos, vamos lá, vamos começar a falar da hibridação. Quando eu começo a falar de um assunto, é importante a gente conceituá-lo. Então, definição, conceito de hibridação. Hibridação ou hibridização dos orbitais é uma interpenetração deles que vai dar origem a novos orbitais. Esses novos orbitais nós chamamos de orbitais híbrido. Primeiro tipo de hibridação é o tipo SP3. Para falar da hibridação SP3, eu vou tomar como exemplo o carbono. Lembre-se que o carbono apresenta número atômico 6. Se seu número atômico é 6, ele vai apresentar 6 prótons que estão em seu núcleo. E tomando o carbono aqui no estado neutro, Patrick, esqueci o que é o estado neutro. Não tem problema, vou te relembrar. O estado neutro é aquele quando a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, se o número atômico do carbono é 6 e nós sabemos que ele apresenta 6 prótons, quantos elétrons ele vai ter? 6 também. Prótons no núcleo, elétrons na eletrosfera. Tudo bem? Vamos lá. Vou fazer a distribuição eletrônica do carbono. Sua distribuição eletrônica? 1S2, 2S2, 2P2. Observe aqui que eu tenho um diagrama, um gráfico, representando o estado fundamental da distribuição eletrônica do carbono. Então, eu tenho aqui o subnível 1S2, subnível S apresenta um orbital, aqui dentro eu tenho dois elétrons. O subnível 2S2, subnível S, apresenta o quê? Um orbital, com seus dois elétrons ali dentro. E eu tenho o subnível 2P2. Lembre-se que o subnível P apresenta três orbitais, então eu coloquei aqui os elétrons do subnível P, cada um em cada orbital. Lembre-se que o subnível P, cada orbital é chamado de 2Px, 2Py e 2Pz. Então, no 2Px eu tenho um elétron, no 2Py eu tenho também um elétron. E no 2Pz eu não tenho elétron nenhum, por isso que ficou 2Pz zero. Vou promover uma excitação nesta distribuição eletrônica, ou seja, vou pegar um elétron do 2S2 e jogar no 2P. Tranquilo? Então, o estado excitado vai ficar um elétron que eu promovi do 2S2 para o 2P, ficando 2P3. Galera, você lembra que eu disse a você que hibridação é a mistura, é a fusão de orbitais? Então, juntei aqui o subnível S com o subnível P, eu obtenho o quê? O orbital híbrido SP3. Então, aqui eu tenho um carbono híbrido em SP3. Então, olha só, ao analisar o primeiro gráfico, percebe-se que o carbono só vai fazer duas ligações. Por quê? Em cada orbital do subnível P eu tenho um elétron desembarilhado. Mas isso é verdade? Não, nós sabemos que o carbono faz quatro ligações. Por quê? É importante destacar que é mais favorável energeticamente promover um elétron do subnível S, no caso do 2S2, para o subnível P vazio. Com isso, eu vou misturar um orbital S com três orbitais P, formando assim quatro orbitais, ou seja, quatro orbitais híbridos, que vão ser idênticos, que vão ter a mesma energia e que apresentam um elétron cada. Observem aqui, olha, o SP3, o orbital híbrido SP3. Cada orbital aqui, eu tenho o quê? Um elétron. Desse modo, cada elétron aqui está desemparelhado, possibilitando eu fazer quatro ligações, tornando assim, como nós sabemos, o carbono tetravalente. Então, galera, como eu, com isso, misturam-se um orbital S com três orbitais P, formando quatro orbitais idênticos, com a mesma energia e com uma elétron cada. Esses orbitais são chamados de orbitais híbridos do tipo SP3. Todo carbono do tipo SP3, ele vai fazer quatro ligações simples. E cada uma dessas quatro ligações simples são chamados de ligação do tipo sigma. Dando continuidade aí aos tipos de hibridação, falaremos agora da hibridação SP2. Para que um composto realize uma ligação pi, ele precisa de um orbital P puro. Por quê? Dessa forma, os orbitais híbridos não realizam ligações pi. Logo, se faz necessário eu separar os orbitais P que não participam da mistura da hibridação. Tomando mais uma vez o exemplo do carbono, onde a sua distribuição é 1S2, 2S2, 2P2, eu tenho aqui um diagrama dos subníveis do estado fundamental. É energeticamente favorável promover um elétron do orbital S para o P vazio. Ou seja, tenho aqui um estado excitado. Quando eu tiro um elétron do subnível 2S2 e coloco aqui no orbital P vazio do subnível 2P2, eu chego ao estado excitado. Com isso, separa-se o orbital P para realizar a ligação pi. E vou misturar um orbital S com um orbital P, formando três orbitais iguais, três orbitais idênticos, com a mesma energia e cada um com um elétron desemparelhado. Desse modo, eu vou chamar esses orbitais híbridos de SP2. Quando você tem um carbono do tipo SP2, um carbono com orbitais híbridos do tipo SP2, você vai ter duas ligações simples, onde eu posso falar que cada uma delas é ligação do tipo sigma, e uma ligação dupla, onde uma da dupla é a pi e a outra sigma. De novo, quando você tem um carbono SP2, ele vai fazer duas ligações simples e uma ligação dupla, onde cada uma das simples eu posso chamar de ligação sigma, e lá na dupla, uma das ligações é a pi e uma das ligações é a sigma. Queridos, para finalizarmos os principais tipos de hibridação ou hibridização, conforme queiram, falaremos da hibridação do tipo SP. Só que nesse caso, eu vou mudar um pouquinho o exemplo. Tanto no SP3 quanto no SP2, vimos abordando o caso do carbono. Nesse caso da hibridação SP, eu vou tomar como exemplo o berílio, onde seu número atômico é 4. Se o número atômico dele é 4, ele apresenta 4 prótons em seu núcleo. Tomando ele no estado neutro, para você que esqueceu, o que é um átomo no estado neutro? Um átomo vai estar no estado neutro quando a quantidade de prótons for igual à quantidade de elétricos. Então, retomando aqui, vimos que o berílio apresenta o número atômico 4. Logo, ele tem 4 prótons no núcleo. E no estado neutro, ele vai apresentar 4 elétrons que estão localizados na sua eletrosfera. Sua distribuição eletrônica é 1S2, 2S2. Gente, vem aqui, olha só. Observando o primeiro gráfico, percebe-se que o berílio não realiza nenhuma ligação. Então, aqui. O gráfico aqui do estado fundamental da distribuição dos sublíveis. Por que ele não faz ligação nenhuma? Porque o subnível 2S2, que é a camada de valência dele, não tem nenhum elétron desemparelhado. Mas isso acontece? Não. Não por quê? Entretanto, é energeticamente favorável promover um elétron emparelhado do subnível S para o orbital P, que está vazio. De novo. Entretanto, ele faz ligação. Mas, energeticamente falando, é mais favorável eu promover um elétron do orbital S para o orbital P, que está vazio. Ou seja, vou pegar um elétron aqui do subnível 2S2 e botar no subnível 2P0. Chegando ao estado excitado. Deste modo, eu vou gerar dois orbitais idênticos, com a mesma energia, com um elétron cada. Desse modo, denominamos que a fusão desse orbitais geram orbitais híbridos SP. Que a fusão, que a mistura desse orbitais vai me gerar orbitais híbridos SP. Desse modo, observem que esses orbitais híbridos SP, cada um deles nos está desemparelhado. Então, eu posso dizer que o berílio faz duas ligações. E que cada ligação do berílio é do tipo sigma. Mas, gente, eu quero trazer aqui para vocês agora uma coisa bastante importante. Importante para você que vai fazer o ERG. Quando a gente pensa em hibridação, para o ERG em especial, falamos somente da hibridação do carbono. Vamos lá. É importante destacar que vimos lá na SP3 que o carbono é tetravalente. Ou seja, ele faz sempre quatro ligações químicas. E as ligações podem ser quatro simples, conforme está representado aqui. Logo, a hibridação ou a hibridização do carbono é do tipo SP3. Onde cada uma dessas ligações aqui é do tipo sigma. Uma outra forma de efetuar ligações que o carbono apresenta é quando ele faz uma dupla e duas simples. Onde a hibridação dele é do tipo SP2. Observem o seguinte, que aqui na dupla, uma das ligações é sigma e a outra é pi. E nas simples, sempre sigma. Uma outra possibilidade que o carbono tem de fazer ligação é quando ele faz duas duplas ligações. Nesse caso, a hibridação é do tipo SP. E as ligações, como é que eu posso chamar? Uma pi, outra sigma. Uma pi, outra sigma. E a última possibilidade que o carbono tem de fazer ligações é quando ele faz uma simples e uma tripla. A hibridação, nesse caso, também é do tipo SP. Tudo bem? E as ligações? Aqui na simples é sigma. Na tripla, as da extremidade é de cima e é de baixo são pi. E aqui no meio é do tipo sigma. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dê um like no vídeo. Se inscrevam no canal. Acione o sininho. Que em breve teremos mais novidades, mais aulas legais para vocês. Um grande abraço e até a próxima.